Nosso decore agora traz um ambiente contemporâneo, com tons e mesclas de cinza, bege, cru. Hum, será que isso vai dar certo? É com a nossa designer de interiores, Maybi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações, que a gente vai saber. A mescla do cinza, do bege, do cru, dá certo? Lelinha, dá certo, mas a gente tem que usar com muito cuidado, muita cautela, porque a chance de dar errado é grande. Então, nesse ambiente aqui, nós fizemos uma proposta que pode ser tanto para um home, uma sala de TV, mas também pode ser para um living. E nós utilizamos sim a mistura do cinza com o bege, porque normalmente a gente usa o bege com os tons, né, para o marrom, para o caramelo, só na paleta do bege, mais claro e mais escuro. E a gente também segrega o cinza, a gente usa cinza, grafite, chumbo, todos também na paleta do cinza. Nesse caso, a gente conseguiu mesclar e ficou maravilhoso. Como fazer isso, gente? Criando links, criando ligações entre uma peça e a outra. Então, aqui a gente tem o estofado, que a gente utilizou um linho cinza, né, tá em tom mais acinzentado. Mas se a gente reparar bem, Lelinha, ele tem uma trama que ela puxa levemente mais para o off-white. Então tá, ele é cinza, mas no fundo ele tem leve toque de off-white. Eu falei que, inclusive, esse ambiente dá para uma sala de TV e para um living, por conta do sofá. Ele é um sofá com uma chaise, ele não é reclinável, não é retrátil, ele é fixo, porém ele tem uma chaise de um lado, que dá para você fazer do outro lado também. Então ele é um modelo confortável, é um modelo gostoso e ele é um modelo muito bonito, muito elegante, que dá para usar tanto nos dois ambientes. Enfim, então aqui o sofá a gente colocou no cinza. As poltronas, colocamos um linho clarinho, um linho bege, um linho cru, com as costas caramelo. Beleza. O X da questão, gente, está no tapete. Esse tapete, o fundo dele, ele já está mais para o acinzentado. E a parte de cima da geometria está para o bege, Lelinha. Então aqui você vê que a gente tem no tapete, tanto um pouco para o cinza, quanto para o bege, que aí vai dar o link para a poltrona e para o sofá. Agora, Maibi, o que traz essa, digamos, pegada contemporânea? Lelinha, é um ambiente contemporâneo, mas antes de tudo, acho que vale a pena a gente só diferenciar o que é contemporâneo do que é moderno. Ele é contemporâneo porque ele é atual, né? Contemporâneo é tudo que é utilizado hoje em dia. Moderno é o que se remete ao movimento modernista. E esse ambiente é um ambiente que tem conceitos que a gente utiliza muito hoje em dia na decoração. Como, por exemplo, o uso dos ferros, né? A ferragem está muito em volta, o alumínio, enfim. A questão das mesas de centro, que a gente fez os pés num ferro dourado. A mesa de apoio, que a gente colocou também num pé num ferro preto. Então, antigamente, utilizava-se muito essa palha sextavada, né? Aquela palhinha nas cadeiras de vovó de balanço. Enfim, hoje a gente tem resgatado isso de uma outra maneira, de uma maneira mais moderna. Então, essa mesa de centro, olha que maravilhosa, gente! Ela tem um detalhe no meio dela, essa palha sextavada. É uma palha natural e ela tem duas cores, né? Ela tem a cor da palha com uma palha tingida de preto. E aqui no ambiente a gente tem muitas peças atuais, que tem se utilizado muito hoje em dia. Por exemplo, essa questão de mesas de centro com alturas diferentes, né? A questão das poltronas curvas e, principalmente, da diferença quando a gente utiliza dois tecidos diferentes, né? Na frente, no assento, um tecido. E as costas, um outro revestimento, que pode ser um tecido, pode ser um couro. Esse banco também, que tem sido muito utilizado para fazer divisão de ambientes, né? Então, aqui a gente tem uma sala, que ela pode ser um living ou um home. E aqui logo ao lado, uma área gourmet ou uma sala de jantar. O banco para fazer essa divisão, né? Indiretamente também tem sido muito utilizado. Enfim, tudo isso que eu falei torna-se um ambiente contemporâneo. E também um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, leve, gracioso, gostoso de ficar e sofisticado. E aqui foi apenas uma sugestão, uma proposta. Lembrando que a gente consegue personalizar. O estofado dá para fazer menor, maior. Uma chés, duas chés, três chés, dá para mudar o lado. Mudamos os tecidos, os acabamentos e as cores. Vou fazer o convite para vocês conferirem tudo isso e muito mais nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.